E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Aulinha rapidinha. Amigo inscrito do canal disse, Tarcísio, quero montar um sistema off-grid, mas eu tenho uma bateria de 150. O que é que eu preciso para montar meu sistema? Então, a partir da bateria, nós vamos fazer a engenharia reversa. Nós vamos verificar corrente necessária para recarga, nós vamos verificar qual controlador de carga, a quantidade de placas que a gente precisa para manter esse sistema beleza, carregando e produzindo, no controlador MPPT e a pedido também dele do PWM. Vocês sabem que eu não recomendo esse tipo de controlador, mas o amigo me pediu, ele disse, Tarcísio, calcula aí a quantidade que eu precisaria de placas para usar no PWM e no MPPT para essa bateria de 150 amperes hora. Aí eu disse, vou calcular, vou fazer uma aulinha e vou colocar para o amigo com todos os dados. As quantidades de placa, o tipo do controlador, qual a corrente necessária, tudo, tudo, tudo e mais umas dicas para ele utilizar o sisteminha pequeno dele, Off Grid. Esse, sem ser aquele que te liga tudo e que não funciona depois nada, não mantém nada. Esse é para ligar e manter, funcionar. Beleza? Antes, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quando receber a notificação, pedir o salve com a galera e taca o like, taca, 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 taca o like. Querendo ajudar o canal, área de membros, rapidinho, vamos para a aula no quadro. Vamos lá, pessoal. Fazer nosso sisteminha aqui, Off Grid, a partir da bateria de 150, que foi a pergunta do amigo inscrito aí, que quer montar seu Off Grid a partir de uma bateria de 150 amperes. Então, o que é que a gente precisa saber sobre, logo, a bateria? Recarga mínima, indicada pelo fabricante aí, para poder manter ela carregada. Recarga 10%, o valor da corrente mínima para recarga, que no caso dela, daria 15 amperes hora. Recarga recomendada e máxima, entre 20 e 25, aqui já é o pico, que daria algo em torno de 30 a 37.5. Então, a gente vai trabalhar aí, num sistema ideal, que produza no mínimo 30 amperes na tensão nominal da bateria, em 12.6. Podendo chegar ao pico de 37.5, a segurança. Mais do que isso, poderia estragar a bateria. A partir desses dados aqui, o que é que a gente pode analisar? A tensão da bateria nominal, 12.6, vezes 30 amperes, que é a corrente base que a gente vai trabalhar aqui, média, a próxima aí do pico, da máxima, daria algo em torno aí de 378 watts. Algo em torno. Então, calculando isso, essa média aqui, a gente vai trabalhar com placas de 150. Por quê, pessoal? Porque ele pediu para fazer a simulação para um MPPT e para um PWM. Mas, respeitando aí o pedido do amigo, para usar o PWM e perder menos, porque a perda já é absurda. Então, para perder um pouquinho menos, usaremos as placas menores. Se não fosse isso aqui, a gente mataria rapidinho, colocando aí duas plaquinhas de 200 watts no MPPT. Tanto em paralelo mesmo, já resolveria, porque passaria aí da tensão de 21 volts. Uma tensão ideal para o MPPT trabalhar em 12 volts. E já resolveria. Teríamos aí 400 watts de placa entrando. Tendo em vista que a eficiência aí do MPPT chegar aos 98%, garantiria aí essa potência mínima de 378 e uma corrente de 30 amperes para manter essa bateria aí com plena carga. Mas, trabalhando aí com as placas de 150 que o amigo pediu, temos aí que fazer uma associação de pelo menos 3 plaquinhas de 150 watts. O que daria aí 450 watts entrando aqui no MPPT. Vamos observar aqui, 98% de eficiência na conversão. No mínimo, ele garantiria aqui embaixo, aproveitando cada volt a mais, 445 watts. O que daria em torno aí de 35 amperes dentro da margem máxima de recarga da nossa bateria. A gente está trabalhando aí para, no mínimo, 30. A gente teria aí um picozinho de 35 com essas três placas de 150. Ficaria dentro aí do pico máximo recomendado pelo fabricante. E ficaria um sistema ideal. Ainda vamos trabalhar aqui de forma técnica, com a descarga correta para que o sistema seja um sistema funcional. Recomendamos um amigo aí que trabalhe no mínimo com a descarga em C20, onde ele poderia estar drenando aí por hora, em média de 7.5 amperes, o pico que ele poderia estar drenando. Em um sistema de 12 volts, o que daria em torno de algo aí de 94 watts. 94 para um sisteminha pequeno, como ele disse. Hoje uma TVzinha LCD e consome em torno de 50 watts, mais uma lâmpada, um ventilador, já daria um sisteminha. Foi com base no pedido do amigo. Agora vamos ver no cenário se fosse o PWM. No Zinão, no Zinão, mais um amigo pediu. Vamos lá analisar aqui. Se fosse no PWM, aí o que a gente precisa analisar? Todo mundo aqui já sabe, como eu explico. Plaquinha de 150 watts. Tensão dela, 18 volts. Corrente, 8.3 amperes. PWM, mero regulador de tensão. A corrente que entra aqui, vai sair aqui. Não vai transformar nenhum volt em ampere. Observação, tanto um MPPT quanto PWM aqui para esse sistema em 12.6 volts, vamos precisar de controladores de 40 amperes. Qualquer modelo, porque a gente vai estar trabalhando aí com corrente de descida. Aqui, após o controlador, de até 35 amperes. Então, tem que ser no mínimo de 40 amperes. Tanto um quanto o outro. No MPPT, a gente resolveu com 3 de 150. No PWM, para poder chegar aqui próximo aos 378 watts mínimo necessário, nós teríamos aí que ter em torno, algo em torno de 33,2 amperes vezes 12 volts, que é a tensão nominal da bateria, chegaríamos aí em 418 watts. Por quê? Porque, veja pessoal, se eu associasse 3 placas, eu ia chegar próximo aos 24, 25 amperes. Então, não daria. Eu tive que associar aqui no mínimo 4 placas, para chegar na entrada do PWM com 33,2 amperes e 18 volts. Essa associação teria que ser aqui todas as placas de 150 em paralelo, para manter a tensão baixa em 18 volts e não ter mais perdas, porque se eu colocasse em série aqui, eu ia cortar pela metade da potência lá embaixo. Então, em paralelo, eu mantenho a tensão mais próxima aqui da recarga da bateria de 12,6, evitando tanta perda. Mas, mesmo assim, vocês vão ver o absurdo. Olha, 18 volts entrando aqui no PWM, com 4 placas em paralelo, vezes 8,33, estaria entrando 33,2 amperes e 18 volts. Aqui embaixo, como ele é um mero regulador de tensão, iria sair, no máximo, a corrente que entrou, que era os 33,2, e, regulada aqui para a tensão nominal da bateria do banco, 12,6, o que daria algo em torno de 418 watts. Veja que, com 4 placas de 150 em paralelo no PWM, a gente perde quase 200 watts. Para obter algo próximo aí dos 400, dos 380 watts, a gente precisa de 4 placas. Enquanto aqui, 3 plaquinhas, a gente consegue em torno de 448 watts, aqui embaixo. Com 4 placas, 600 watts, a gente consegue 418 watts. Então, o amigo teria aí, a possibilidade de montar seu sistema off-grid com uma bateria de 150 amperes. Controlador, ele poderia escolher o PWM, escolha não, ou o MPPT, teria que ser de 40 amperes. Se ele usar o sistema eficiente, indicado MPPT, com 3 placas, ele teria mais potência e corrente para o sistema dele. Mas, se ele quiser insistir em usar o PWM, causador de prejuízo, de sistema ineficiente, de recarga ineficiente das baterias, ele teria que utilizar, no mínimo, 4 plaquinhas de 150 watts. Usando o MPPT, ele poderia até enxugar o sistema e usar uma placa aí de 400 watts, grande, no MPPT, duas de 200, uma de 430. Seria muito mais fácil ele trabalhar aí com esse sisteminha, trabalhando aí com a descarga em C20, estaria aí respeitando o limite da bateria, diminuindo o seu desgaste, garantindo mais eficiência no sistema, com a possibilidade de um consumo aí de 94 watts por hora. Beleza? Chegou, chegou, chegou! E chegou, meu povo! A hora mais alegre aqui do canal. Salve com a galera, participação dos amigos, que na hora que o vídeo, não treve ou subiu, tacar o like, saca, saca o like, e deixa o comentário também, o comentário é mais importante, é o que é o like, olha os dois, taca o like e deixa uma boa noite. Beleza? Vamos ver quem foi os amigos? Olha ele, olha ele. Olha os filhinhos, filhos pardados, capéu de cor e a taca, tem aí o chicote, por menos, tacar nos comentários. Vamos ver quem foram os amigos aí, que chegaram, quando o vídeo subiu. Olha, 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 nosso amigo Sérgio, de Natal no Rio Grande do Norte, chegou, tacou o like, e disse o cara, eu saltou o primeiro. Vem, Juan, Juan, quem foi mais? Nosso amigo, Márcio Alves, de Arequemes Rondônia, em Sartalonje. Nossa amiga aí, Anderson Gravações, Ana Ria, aqui em Alagoas, bem pertinho. Caramba, bom, tacou aí o like, pediu o salve. Olha quem mais, olha quem mais, nosso amigo, Pitágoras Oliveira, lá de Juazeiro do Norte, Ceará, terra lá do Paz, e isso, essa Pitágoras, um grande abraço ao amigo aqui, apoiador do canal, sempre aqui ajudando, com dicas também, como aí, cheio dos investidores, tacou lá que compra um rally de 5 mil, mandou a foto do bichão lá, eita, grande inversor, grande inversor, também pegou aquele 12, 24, o homem colecionador de inversor, quem mais, quem mais, nosso amigo, Sérgio Tribobó, Rio de Janeiro, também chegando junto sempre aí, e, para fechar aqui, para fechar não, ainda tem um recadinho, tem nosso amigo, René, Rozes Malatú, Brasil, Distrito Federal, e um abraço aí, ao grupo aí, do pessoal do Sogrova, que compartilha o vídeo, no Facebook, no grupo, no WhatsApp, apoiando aí o canal, façam isso, compartilha aí, nas suas redes sociais, e também, nosso amigo Israel Américo, do povoado Minamora, não, não me namora não, do povoado Minamora, lá em Ceará, Mirim, Rio Grande do Norte, grande abraço, a todos os amigos, até a próxima aula.